Música Sou a dono da UTC, ele veio para Brasília agora de manhã para assinar um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público O motivo seria que ele conseguiria provar que entregou 7 milhões e meio da empresa para a campanha da presidente Dilma Segundo ele, ele entregou esse dinheiro para o senhor e ele fez isso com medo de perder contratos com a Petrobras Olha, ele fez doações legais declaradas ao TSE, as contas da presidenta Dilma foram aprovadas por unanimidade no TSE Portanto, são doações legais, eu jamais mantive qualquer tipo de contato com a Petrobras Portanto, jamais cumpri esse tipo de função, eu fui um tesoureiro de campanha, como todos os demais tesoureiros que exerceram essa função Procuraram empresários brasileiros e doações foram feitas, todas elas legais e declaradas legalmente O PT recebeu esse valor, mas não há nenhuma ilegalidade, não houve nenhum tipo de pressão? Jamais, jamais, inclusive eu cumpri uma função como outros que trabalharam nas campanhas em outras candidaturas Também cumpriram a mesma função, e eu garanto que a minha atuação, ela se deu dentro da legalidade E a campanha da presidenta Dilma foi auditada como nenhuma outra campanha foi auditada Na história eleitoral brasileira, na história de eleições presidenciais E a campanha teve as suas contas aprovadas, as contas foram aprovadas por unanimidade pelo TSE O senhor disse que na sua gestão é o orçamento proposto de 380 milhões Na sua gestão, qual que é a prioridade de aplicação desses recursos? É fazer com que a informação chegue de forma transparente e objetiva Para a sociedade brasileira, prestando contas dos atos do governo, portanto, daquilo que o governo tem feito Eu penso que a comunicação social do governo existe para isso Existe para fazer com que a informação chegue de forma democrática, transparente e objetiva ao conjunto da sociedade Desculpa, eu preciso voltar ao assunto Mas o senhor acha, porque uma delação premiada tem um peso, isso custa a cadeia dele Ele estaria mentindo? Olha, eu posso falar daquilo que eu fiz O que eu fiz foi arrecadar dentro da legalidade, enquanto tesoureiro de campanha As doações foram legais, declaradas ao TSE O que eu penso é que no Brasil tem um princípio constitucional Onde quem acusa tem o ônus da prova Eu penso que toda vez que uma acusação é feita, o ônus é de quem acusa O que eu garanto a vocês, garanto a sociedade brasileira Que a campanha da presidenta Dilma, ela arrecadou, como todas as demais campanhas eleitorais Dentro da legalidade, as contas foram apresentadas ao TSE O TSE auditou essas contas e elas foram aprovadas por unanimidade pelos ministros do TSE Por que ele prestaria desses 7 milhões? Os 7 milhões existem, eles foram declarados ao TSE Você esteve diretamente com o senhor Ricardo Pessoa Ele chegou a comentar com o senhor, o senhor teve, ele comentou desse receio de perder contrato com a Petrobras Em algum momento? Jamais, eu estive com ele 3 vezes, isso é público E eu sempre estive debatendo a campanha da presidenta Dilma E pedindo arrecadação com qualquer outro tesoureiro de campanha E as arrecadações ocorreram e elas foram declaradas ao TSE E as contas da presidenta Dilma foram aprovadas Por que você se ouve essa batina do Fachin? Eu queria uma avaliação do senhor a respeito desse momento em que a campanha de 2014 é trazida para o centro da crise Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, eu não acredito que a campanha de 2014 esteja sendo trazida para o centro da crise Eu penso que nós estamos vivendo um momento de embate político no país Isso é natural da democracia O que eu espero é que a verdade venha à tona o mais rápido possível Para que a gente possa saber o que é acusação infundada e o que é verdade Para que a gente possa sair dessa esfera de criminalização da política Porque isso é ruim para a democracia É ruim para a consolidação das nossas instituições democráticas Ministro, sobre a sabatina do Fachin O governo esperava que fosse ser uma sabatina tão longa e com um placar tão apertado como foi? O governo sempre confiou num jurista reconhecido Num jurista que tem um currículo reconhecido nacionalmente e internacionalmente E o governo evidentemente sempre confiou no Senado Federal E portanto o resultado é importante porque dá início a um processo de ocupação de uma vaga no Supremo Que é importante para o judiciário brasileiro Ministro, com relação à 664, o que vocês estão esperando para hoje Que seja, em relação ao apoio da base, que seja parecido com a semana passada? Melhor, pior? Olha, o governo da presidenta Dilma tem dialogado com o Congresso Nacional O diálogo é constante Abriu o diálogo com a Câmara Esse diálogo está estabelecido também com o Senado Federal E consequentemente as medidas vão ser aprovadas, estão sendo aprovadas Agora nós entramos numa outra fase Eu acredito na aprovação dessas medidas, tanto na Câmara como no Senado Porque elas são importantes para o Brasil O ajuste econômico é importante para que o Brasil retome o mais rápido possível O crescimento da nossa economia de forma sustentável O governo pretende retirar a urgência de dois projetos do pacote anticorrupção Para votar a desoneração da Folha Isso não significa, enfim, atrasar mais uma vez um projeto Que foi falado durante a campanha, enfim, colocado como prioritário para o governo? As medidas anticorrupção, elas são prioritárias para o governo É evidente, agora a estratégia de votação do Legislativo Ela é definida pelo Legislativo O governo respeita aquilo que tem sido construído como estratégia Claro que as medidas que estão em debate em relação ao ajuste econômico É muito importante que elas sejam aprovadas Porque tem prazo para isso Mas não significa que as medidas anticorrupção sejam menos importantes Elas são tão importantes quanto o ajuste econômico E aí E aí Legenda Adriana Zanotto